E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e esse é mais um vídeo de lore e de Destiny. Dessa vez falando sobre o atual jogo da Savatum, de nos contar duas verdades e duas mentiras. E essa é uma tentativa de desvendar quais das suas declarações são verdades ou mentiras. Mas antes, vamos falar sobre o fato desse vídeo ser um oferecimento do Opera GX. Como você certamente já deve saber, o Opera GX é um navegador feito pensando no público gamer. Se você joga no PC ou em dispositivos mobiles, o Opera GX é o navegador que você precisa. Além do gerenciamento de recursos que limita o quanto o navegador consome do seu aparelho, a área com o calendário de lançamentos de jogos e avisos de jogos gratuitos tanto para PC quanto para mobile. Você sabe, aquilo tudo pelo qual o Opera GX já é conhecido, ele também tem outras funcionalidades que merecem destaque. Como, por exemplo, um canal integrado com as suas redes sociais. Onde você pode usar o chat delas, como o WhatsApp Web, Facebook, Telegram e principalmente o Discord. Tudo através das funcionalidades do próprio navegador. Outra funcionalidade bacana que ele tem é o papel de parede animado. O Opera GX sempre foi bonitão, mas com esses papéis de parede ele fica ainda mais vibrante. E você tem diversas opções para escolher. E se você está acostumado com outro navegador e está hesitante em testar o Opera GX, não se preocupe porque ele tem uma ótima ferramenta para importar as suas configurações de outros navegadores, como históricos, favoritos, cookies e tudo mais. E se você já está acostumado com o uso de extensões extras no seu dia a dia, o Opera GX também tem a sua própria loja de extensões, que incluem extensões do Google Chrome que são compatíveis com o Opera. E para terminar eu queria falar sobre mais uma funcionalidade incrível chamada de Fluxo, que permite você conectar o seu Opera GX do PC e do mobile para compartilhar arquivo entre eles, enviar vídeos, compartilhar anotações, tudo com apenas um clique. Então se você quer ter a melhor experiência de navegador possível para usar enquanto você joga, tanto no seu PC ou no seu celular, o navegador Opera GX é o ideal. E você pode baixá-lo completamente de graça no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Clicando no link você não apenas vai estar baixando o melhor navegador possível para você, mas você ainda estará ajudando o canal. Então, considere fazer isso. E agora, vamos voltar ao vídeo. Então vamos lá, as verdades e as mentiras de Savatun. Será que um dia vamos conseguir desvendar sem sombra de dúvidas qual é qual? Vocês guardiões são tão espertos. Diga-me, o que é verdadeiro? E o que é falso? Através das últimas semanas, Savatun, ou o que restou dela, vem feito um jogo com os guardiões. Duas mentiras, duas verdades. Eu queria falar sobre isso, mas antes eu queria lembrar que essa não é a primeira vez que os guardiões participam de um jogo desse. O que restou de um arrancara uma certa vez, fez uma charada parecida. Ainda que mais fácil, talvez. A do arrancara eram duas verdades e uma mentira. E hoje muita gente concorda que as verdades e a mentira se referiam aos eventos da morte de Cayde-6 e os acontecimentos na cidade onírica. A charada do arrancara, as suas duas verdades e uma mentira, eram 1. Irmão, aliado mais uma vez, manda lembranças. 2. Sonhadora, desperta, o portador encontrará. E 3. A luz se apagará nas profundezas da prisão. É difícil interpretar o que esse arrancara quer dizer com cada frase, pela forma como ele fala. A terceira opção, a luz se apagará nas profundezas da prisão, muita gente interpreta como uma previsão da morte de Cayde-6, nas profundezas da prisão dos anciões. Então, se essa interpretação estiver certa, essa é uma das duas verdades. Na verdade, ambas as outras duas opções são verdades, dependendo do momento. O portador encontrará a sonhadora acordada. O portador, no caso, é o portador do osso do arrancara, ou seja, o guardião. O guardião encontrará a sonhadora acordada. O consenso assume que a sonhadora é Riven das Mil Vozes ou a Rainha Marasov. Não importa qual das duas, ambas as opções são verdade. Nós encontramos ambas na Cidade Onírica, após essa charada. Então, a menos que a sonhadora seja outra coisa, essa também é uma verdade. Mas se a sonhadora for outra coisa, é algo que nós nem sabemos o que é. Então, nós nem saberíamos falsificar essa alegação. O que nos deixa com a última alegação, certamente a mentira entre elas. Irmão, aliado mais uma vez, manda lembranças. Irmão certamente é uma referência ao Príncipe Uldren. E quando encontramos ele, ele certamente não era um aliado. Então, essa era uma mentira. Contudo, nós sabemos o que aconteceu com Uldren. Ele se tornou o Corvo. E o Corvo é um aliado. Então, de certa forma, até a mentira se tornou verdade com o passar do tempo. O que significa que no jogo do arrancara não tinha mentira nenhuma. Talvez a mentira era o fato de que tinha uma mentira. O que me faz pensar se devemos confiar plenamente no jogo que a Savatum tem feito. Mas a questão é, se a gente quer se quer conversar sobre o que pode ou não ser mentira, nós vamos ter que assumir que o jogo dela é real. Nós vamos ter que assumir que a deusa da mentira está falando a verdade. E que ela está, de fato, nos dando duas mentiras e duas verdades. Caso contrário, fica até difícil conversar sobre o assunto. As charadas de Savatum são mais difíceis porque elas nos oferecem duas mentiras, e não apenas uma, como a do arrancara. Por outro lado, ela usa uma linguagem muito mais direta e menos interpretativa. Então é mais fácil por esse lado. Vamos ver as suas charadas até agora. Uma delas foi... Eu quero lembrar que eu não tenho nenhuma resposta concreta ou definitiva sobre nenhuma das opções. Nem sobre essa primeira charada, nem sobre as outras. Mas eu tenho uma forte opinião de que, no caso dessa, a primeira opção é uma mentira. Mercúrio, Ayo e Titã estão no nada. E até onde sabemos, o nada está sob o controle da testemunha, e não de Savatum. Tanto que a opção seguinte é que a testemunha devolveu Marte ao Sistema Solar. E essa, provavelmente, é real. Portanto, a maior dúvida que fica é se teremos o poder de mover mundos, ou se Oryx retornará. Eu realmente espero que Oryx não retorne. Se eu pudesse escolher, eu prefiro muito mais trazer os nossos mundos de volta, do que ter que enfrentar de novo o mesmo inimigo. A própria Savatum diz em outra ocasião que o poder de mover mundos é um poder da treva. E bem, nós controlamos a Stasi. Então, não seria impensável controlarmos outro poder da treva. Porém, como eu disse, essas são apenas as minhas opiniões. Eu não sei de fato o que é verdade, ou o que é mentira. Mas essa é uma boa coisa na qual apostar. Então, vamos à próxima charada. Osiris está morto. Savatum está morta. A treva nasceu da testemunha. No fim, o seu destino está além deste sistema. Osiris está morto. Essa claramente me parece uma mentira. Osiris não está morto até onde sabemos. Osiris está em coma, apenas. Savatum está morta. Isso é interpretativo. Ela está morta, de fato. Mas ela tem um fantasma. Então, ela está em uma morte temporária. Isso conta? A treva nasceu da testemunha. A menos que a testemunha seja um outro nome para o colhedor, eu acho que essa é falsa. Na verdade, eu tenho certeza que essa é falsa, porque a própria Savatum diz em outro momento que a testemunha veio da treva. E não que a treva veio da testemunha. A testemunha é a cria da treva. O nosso destino se encontra além deste sistema. A possibilidade de visitarmos outros planetas não é absurda. Eu não me surpreenderia se um dia fôssemos atacar Torabatel junto com a Imperatriz Keitel para tomar de volta o planeta natal dos cabais das Garras de Chivuarate. Mas isso é algo que vai acontecer no futuro, por isso é impossível saber com certeza. Mais uma de suas charadas. A lâmina da pirâmide é uma das chaves para derrotar a testemunha. A testemunha procura uma forma final. E a forma final não é nada. A última cidade não é a última cidade. A testemunha montará um exército em Marte. A lâmina da pirâmide é a resposta para derrotar a testemunha. Isso ela quer dizer a Glythe Enigma? A menos que algo bem surpreendente seja revelado sobre ela, eu duvido muito disso. Essa próxima frase talvez seja a mais difícil de se interpretar de todas. A testemunha busca a forma final, verdade, e a forma final é nada. Isso é complicado, porque existe o nada com N maiúsculo e um artigo antes. Mas a Sabatum não disse o nada, ela disse nada com N minúsculo mesmo. O que pode significar que ela só está menosprezando o que a forma final é, o que nesse caso seria uma mentira. Por outro lado, a Sabatum se refere a outras coisas que seriam importantes, como a Lógica da Espada, por exemplo, de forma desleixada, por assim dizer. No lugar de ela chamar de a Lógica da Espada, com letras maiúsculas, ela simplesmente fala a Lógica, com minúscula, e como se não desse a menor importância para a religião da sua raça. Então talvez ela falar que a forma final é nada é só um reflexo do quão pouca importância ela dá para a fé da treva. Ela se importa tão pouco com a Lógica da Espada e com o Onada, que ela sequer se refere a eles corretamente. Se for essa segunda possibilidade, a frase seria verdadeira. Mas é difícil saber o que ela realmente quis dizer aqui. A última cidade não é a última cidade. Hum, tá bom. Aqui a Sabatum parece que voltou para a quinta série. É claro que não. Não é nem a última cidade que a gente visitou. A gente foi na cidade onírica recentemente. Então, verdade. A testemunha montará o seu exército em Marte. Mais uma previsão do futuro. Mas de todas, eu acho essa talvez a mais plausível. Mas aí nós teríamos três verdades. Então talvez, ou essa é uma mentira, ou a minha interpretação sobre ela dizer que a forma final é nada está errada. E aquela seria mentira. Vamos à última de suas charadas. E talvez a mais curiosa de todas. O viajante vai partir. O viajante vai sucumbir. O viajante não é o único da sua espécie. A colmeia não foi a última a ser escolhida pela luz. O viajante vai partir. Não seria a primeira vez que ele faria isso. E apesar de ser mais uma previsão do futuro, é bem plausível. O viajante vai sucumbir. Bem, se ele partir, ele sucumbiria sozinho. E eu não acho que ele partiria se houvesse alguma chance dele sucumbir sozinho. Não bate com nada do que ele fez até agora. E isso não ajudaria ninguém. Porque se ele sucumbisse, isso significa que os guardiões provavelmente perderiam a sua luz. Então nem se fosse por um sacrifício pela humanidade, isso faria muito sentido. Porque se ele se sacrificasse, ele estaria sacrificando a humanidade junto. Então eu não acredito nessa opção. E nem na próxima, para falar a verdade. O viajante não é o único de sua espécie. Bem, nós já ouvimos bastante história sobre o viajante, através da história do universo. E em nenhum momento tem qualquer menção a existir outro ser igual a ele. Então eu acredito que isso seja mentira. O viajante é o único, até onde sabemos. E por último, mais uma previsão do futuro. A Colmeia não foi a última a ser escolhida pela luz. Bem, eu espero que não. Até porque foi uma péssima escolha. Eu certamente acho que os Elixin e os Cabais, os guerreiros de Mitrax e os da Imperatriz Keitel, seriam guardiões muito mais dignos do que os servos de Sabatum. E se o viajante está disposto a dar a luz a Sabatum, seja lá qual for a parceria que os dois têm, eu não vejo porque ele não daria a luz a quem está ativamente lutando para protegê-lo, como é o caso dos Elixin e dos Cabais. Então, eu acredito que essa seja mais uma das verdades. Bem, essas são as minhas respostas para as charadas de Sabatum. Ainda que estejam mais para apostas do que respostas. E considerando que são apostas, quais são as suas? Ainda que estejam mais para apostas do que respostas.